Começam os trabalhos no Estádio do Café para a troca do gramado. O plantio deve começar mesmo no mês que vem. Funcionários já retiraram os aspersores de água e aos poucos, 15 centímetros de gramado e terra serão completamente removidos daqui. Daqui a um mês, começará o plantio da grama Bermuda, que é instalada sobre uma camada de 20 centímetros de areia. A areia é muito importante porque ela permite uma drenagem rápida da água e ela deixa o campo mais macio para os jogadores, isso que é muito importante. Hoje esse campo é super compactado. A obra vai custar 414 mil reais e será realizada pela Gras Tecno Gramados e Paisagismo. A previsão é entregar o campo de 11 mil metros quadrados pronto em três meses. Para a Série B do Brasileiro também serão necessárias outras reformas no Estádio do Café, além do gramado. Uma visibilidade melhor do estádio em si, um aprimoramento dos vestiários, a parte estrutural do estádio, uma cobertura um pouco mais adequada para as cativas. A primeira vez, a primeira vez, o que é que é o que é 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 o que é que é que é que é que é o que é que é que é que é que é que é o que é 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 que é